Fala gente amiga, fala gente do canal Morando na Roça Pessoal, hoje eu vim trazer um recado muito importante aqui nesse vídeo, eu quero que vocês permaneçam nesse vídeo que é um recado do fundo do meu coração que eu venho falar para vocês Estou fazendo um trabalho aqui, limpando essa passando um veneno aqui, em roda dessa cerca aqui tá, e antes que alguém fale, já vou falar porque pode sair em outro vídeo com uma bomba de veneno estou só passando o veneno nessa beira dessa cerca aqui se você ainda não me conhece, eu sou o Vaguinho aqui do canal Morando na Roça aqui no Youtube, é onde a gente grava vídeo falando da roça, dando dicas e é muito importante a gente estar trazendo alguns conteúdos para vocês como esse que eu estou trazendo hoje, é com muito amor e carinho que eu venho informar vocês que esse vídeo é um vídeo que está saindo do meu coração e eu preciso passar para vocês, eu sei que tem muita gente que precisa ouvir esse vídeo que eu ouvi o que eu vou falar e ver esse vídeo, certo? então eu peço que vocês permaneçam, já peço like nesse vídeo se é assim merecer quem for novo no canal, se inscreva, curta, compartilha e deixa um like para nós aí, que é muito importante eu vou usar essa imagem de fundo aqui com o gado do meu vizinho, que não é meu o meu está do lado de cá é muito importante o que eu vou falar pessoal, é o seguinte eu vim trazer um recado para vocês hoje vamos estar comentando, falando aqui isso na verdade é mais um conselho que eu vim trazer para vocês eu sei que tem muitas pessoas aqui no canal que gostam dos nossos conteúdos que agradam dos nossos conteúdos que curtem, que compartilham nossos conteúdos certo? isso aqui é um filtro dessa câmera que eu estou usando que às vezes está deixando o chapéu branco em cima, tá pessoal? mas o chapéu está... é marrom que gostam dos nossos conteúdos gente que me conhece gente que compartilha um pouco da vida com a gente a gente conversa, bate aquele papo legal a gente gosta, né? e eu estava aqui trabalhando ainda agora está até amarelo já esse mato aqui que eu passei já semana passada o veneno do lado de fora onde a máquina passou então o que acontece? eu... tem muita gente que gosta do nosso conteúdo e às vezes conversa com a gente, entendeu? a vida da gente é cheia de altas e baixas mas Wagner, o que está acontecendo? pessoal, hoje eu vim informar vocês falar com vocês, dar um conselho e mostrar um pouquinho o que está acontecendo eu sei que todos nós a nossa vida é cheia de altas e baixas ela é cheia de altas e baixas então tem dia que você está bem tem dia que você não está legal tem dia que você está preparado para qualquer coisa tem dia que você não está preparado tem dia que você está para baixo independente, eu sou um ser humano eu sou um ser humano sou de carne e osso e tenho sentimento também tem dias que eu não estou para gravar nenhum vídeo aqui para o canal tem dia que eu acordo cedo e peço muito proteção divina para Deus me guiar os meus passos para Deus me dar um segmento para Deus me dar novos projetos para Deus colocar na minha mente pessoas boas colocar no meu caminho pessoas boas e peço oportunidade de vida eu peço saúde em primeiro lugar e só que eu nunca esqueci do meu Deus do meu abençoado Deus acredito em Deus acredito na palavra bíblica e acredito na palavra que o Senhor deixou então, por isso que Ele sempre me dá força e eu vou deixar um recado muito importante aqui eu sei que está com três minutos mas eu preciso de passar gente as redes sociais hoje ela é um livro aberto certo? então temos que ter o maior cuidado hoje com redes sociais redes sociais hoje ela ficou livre e aberta para você postar para você colocar só que não tem coisas que você tem que ver o que você vai colocar tem coisas que você tem que ver o que você vai fazer para você não ofender o próximo porque às vezes você acaba ofendendo o próximo certo? nem só nas redes sociais que eu estou usando como exemplo mas na vida particular e o que eu quero dizer para vocês hoje nesse vídeo muitas das pessoas você tem que observar muitas pessoas assistem meus conteúdos por exemplo e elas sentem tão bem tem pessoas com depressão que assistem nossos conteúdos e agradecem muito por estar assistindo nossos conteúdos nem só o meu como outros conteúdos aqui no canal no YouTube então o que eu quero dizer? eu quero dizer para vocês que antes de vocês comentarem alguma coisa num vídeo ou comentarem da vida de alguém tenta saber a realidade daquilo que está acontecendo não tenta julgar uma pessoa não tenta julgar o próximo porque fulano falou que fulano disse que fulano é assim não julga as pessoas parem de julgar as pessoas como julgar as pessoas que você não conhece que você não sabe da verdade que você não sabe da realidade da vida da pessoa tem pessoas tirando a própria vida hoje nesse mundo nosso nesse Brasil nesse mundo nosso né por causa de uma conversa que fulano falou tem pessoas que está com depressão tem pessoas que está sentindo depressão sentindo depressivo se fecha dentro de um quarto porque uma conversa não legal chegou no ouvido dela porque fulano falou para com isso isso é egoísmo isso é coisas que você colocou na cabeça Vaguinho não é coisas que às vezes acontecem comigo está acontecendo comigo para de ouvir conversa balela palavras que às vezes uma pessoa falou com você falou com você porque fulano é assim 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 assado eu estou sentindo na pele o que está acontecendo comigo mas tem muitas pessoas que está acontecendo mesmo antes de você ir para uma rede social chamar a atenção de uma pessoa ou comentar abaixo de um vídeo ou ouvir uma pessoa falar que fulano é assim ah fulano é assim 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 assado procura saber a realidade da vida daquelas pessoas daquelas pessoas porque aquela pessoa pode ser uma pessoa trabalhadora uma trabalhadeira um cara trabalhador uma pessoa honesta certo ah porque fulano falou que você isso e isso fulano falou falou presta bem atenção não é porque fulano falou que você vai fazer ao contrário eu acho que não é assim a vida da gente hoje ela é um livro aberto igual mesmo as redes sociais eu recebo inúmeras mensagens pedindo apoio pedindo socorro porque eu vim aqui no canal há alguns tempos atrás dando dicas da área da sinicultura e eu nunca neguei nada estou falando como exemplo nunca neguei nada de dica para ninguém graças ao nosso bom Deus nosso canal está crescendo dias por dias devagar com poucas visualizações mas o inscrito está vindo eu nunca me preocupei com questão de visualizações eu me preocupo com você que está do outro lado que pede para mim dicas porque às vezes eu deito na cama e fico imaginando será o que eu fiz de errado fiz alguma coisa certa existe hater existe os haters vêm embaixo comenta aquilo serve de alavancada para mim o que eu puder responder eu respondo o que eu não puder responder infelizmente prefiro apagar o comentário porque às vezes é um comentário ofensivo e eu não quero se doer pelo aquele comentário mas existe pessoas próximas que às vezes pensam que você é de ferro que você não tem sentimento que você não sente que você não tem família que você não é uma pessoa que ela às vezes não quer às vezes você ofende a pessoa que está contigo a pessoa que está fazendo parte da tua vida a pessoa que você escolheu para fazer parte da tua vida às vezes aquela pessoa ficou sabendo de algo que outra pessoa falou você entendeu às vezes você escolheu uma pessoa para viver na tua vida e outra pessoa veio cá comentou alguma coisa para ela porque fulano não presta toma cuidado será que realmente essa pessoa sabe da tua vida será que essa pessoa realmente sabe o que está acontecendo com você então vou deixar meu recado para você pensa muito antes de falar de uma pessoa para não deixar desagradado essa pessoa pode sofrer uma depressão profunda quantas pessoas que estão presas dentro de um quarto agora nesse momento sentindo depressiva por causa que às vezes saiu uma conversa dela e ela não está preparada para aquilo ela nunca está preparada para aquilo então tome o maior cuidado antes de julgar uma pessoa quando você for julgar uma pessoa pensa muito bem o julgamento ele dói na alma ele corta o coração às vezes muitas pessoas falam assim vaguinha assim assim aqui no vídeo é uma coisa por trás aqui é outra quem está atrás aqui da câmera que está gravando esse vídeo é um ser humano de carne e osso corre na veia que Deus colocou que foi o sangue derramado por nós então veja bem eu hoje estou aqui gravando para vocês eu sei que deu uma queda nos nossos vídeos existe uma situação para eu resolver existe situações que eu resolvi existe informalidade pessoas informal que não sabem vou usar a palavra certa pessoas que não é formada mas informada não é a palavra certa correta porque a gente às vezes aqui na roça não sabe da palavra às vezes a pessoa não traz a palavra correta para você que você está sabendo alguma coisa ah fulano você ficou sabendo o que? fulano falou assim 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 da tua vida é mesmo? é beleza tranquilo eu nunca fui procurar saber a realidade prova para mim não você tem que saber o que você está ouvindo eipa primeiro eu vou saber se aquela pessoa realmente é assim não julgue a pessoa antes da hora não porque pode custar caro a vida daquela pessoa nós estamos aqui de carne e ossa amanhã nós não estamos mais você entendeu? é igual eu falei para vocês existem pessoas que estão com depressão nesse momento presas dentro de um quarto ou uma mesa de cirurgia ou dentro do hospital ou dentro de um lugar fechado ou às vezes uma pessoa sumiu às vezes a pessoa saiu dentro da sua casa deixou sua família e foi para a porta de um boteco às vezes o demônio ou um trem atrapalha a vida da pessoa que a pessoa está lá na porta do boteco não julga ninguém não pensa bem de você julgar porque fulano falou existe esse negócio de fulano falou não pensa bem de você julgar uma pessoa chega nela e comenta para ela fala assim fulano é o seguinte está acontecendo isso e isso e isso assim assado se for de acontecer vai acontecer e quando você fala assim eu preciso disso disso e disso eu quero ser isso isso e isso foco força e fé entendeu? se eu não tivesse força e foco e fé eu não estaria aqui hoje aqui com esse canal porque muitos lá atrás falou que eu não ia conseguir você não vai conseguir você desiste de sair logo enquanto é tempo isso é coisa de criança isso é coisa de moleque eu nunca desisti dos meus sonhos e nunca vou desistir eu tenho um Deus comigo só que as palavras pesam quando as pessoas vão te julgar por causa daquilo 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 alguém que você não era patado daquilo local pensa bem vê quem são as pessoas realmente conversa com a pessoa primeiro eu estou falando isso aí para qualquer um é seu amigo é sua esposa sua namorada ou qualquer um ou alguém que quer o seu mal não julga as pessoas assim não hoje tem muitas pessoas para julgar atrapalhar a vida mas para ajudar tem poucos então eu falo com você que está do outro lado aí antes de julgar uma pessoa pensa antes de fazer um comentário pensa as redes sociais hoje ficou aberta as redes sociais hoje as pessoas eu vejo não aqui estou falando como exemplo muitas pessoas às vezes comentou no meu vídeo e eu simplesmente pedi muita força para Deus para Deus me guiar os meus passos aqui não é lugar de lavar roupa suja o lugar de lavar roupa suja é dentro de casa redes sociais hoje ela ficou muito aberta então pensa antes de você julgar uma pessoa eu vejo muitos comentários em outros canais aí pessoa falando dando palavras de baixo calão isso é errado isso é feio para você que está do outro lado aí a gente que está gravando aqui a gente traz conteúdo com amor e carinho mas é só um recado que eu estou dando para vocês para vocês verem como que está funcionando as coisas facebook whatsapp tiktok kawaii youtube instagram hoje essas redes sociais são potentes quando você fala uma coisa que atinge o outro ela estoura você quer ver quando o cara é famoso quando a pessoa é famosa você não vê se é famoso o que está acontecendo mas hoje eu vim aqui falar um pouco até de mim um pouco até de mim existe pessoas que querem o seu mal que existe pessoas que querem o seu mal existe pessoas que dão ouvido por palavras fute palavras que palavras que conversa fiada presta bem atenção quando você ouvir uma pessoa falar mal de você falar mal do próximo hein fulano falou assim assim que você é desse jeito assim assim procura saber a realidade não fica julgando as pessoas antes da hora não às vezes acaba um casamento por palavra às vezes acaba um namoro com uma pessoa que falou isso de você às vezes você acaba uma amizade termina uma amizade por uma pessoa julgar você ah porque fulano falou assim 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 de você eu não quero ser seu amigo não quero ser sua namorada às vezes a pessoa fica tão angustiada que às vezes nem fala nem fala o que está acontecendo você entendeu o nível que chegou hoje a situação eu tenho 22 anos vai fazer 24 anos que eu moro na minha cidade não preciso esconder nada para ninguém e não escondo mas eu vejo essa pessoa que é o seguinte ele quer ver o seu mal a realidade não quando você vai lá e mexe na ferida a ferida sangra aí quando sangra a pessoa vem te julgar não julgue não não julgue não eu estou falando como exemplo de mim então presta bem atenção antes de você julgar fazer um julgamento contra outra pessoa contra outra pessoa quando alguém falar mal dessa pessoa para você é verdade é aí você vai procurar saber a realidade não chega de uma vez e julga não isso é muito feio muito feio mesmo tá pessoal eu sei que saiu fora saiu fora um pouquinho do nosso contexto do nosso conteúdo mas eu precisava de passar senti no meu coração para falar e fazer esse vídeo e senti para mostrar para vocês como funciona as redes sociais como funciona hoje a vida real aqui do outro lado lembre-se que aqui do outro lado tem uma pessoa de carne e osso que corre sangue na veia a gente somos filhos de Deus e a gente temos que saber levar todos todas as ideias a gente tem que saber agradar a todos eu sei que é difícil agradar a todos nem Deus agradou a todos mas a gente procura agradar todas as pessoas tá amigos e a gente tenta agradar da maior forma possível mas fica a dica antes de você julgar e antes de você ficar sabendo de alguma coisa errada de uma pessoa tenta saber a realidade primeiro para não julgar a pessoa às vezes quando a pessoa fala uma palavra essa palavra ela dói machuca tá e lembra-se tem muitas pessoas nesse momento que estão sofrendo depressão por causa de uma conversa fiada que você falou tá bom gente um forte abraço fica com Deus que é a melhor companhia foi só um vídeo hoje fora do contexto nosso que nós gravamos mas eu precisava de passar para vocês um forte abraço fica com Deus que é a melhor companhia até o próximo vídeo se Deus quiser em nome de Jesus Cristo aquele que deu a vida por nós valeu um forte abraço até o próximo o próximo Obrigado.